Muito obrigado, Patrícia. Sensacional colocação. Viu quando ele correu para cá dar uma mãe? Mamãe. 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 Ei, tela cheia. Como é que a mulher linda dessa? Uma mulher advogada. A mulher que estudou a vida inteira. Se agarra, dá um filho. Há uma desgraça. Mostra a cara do vagabundo. Criado em cadeia. Nós vamos mostrar o vagabundo. E ela ainda chegou dizendo que teve uma briga com a irmã. Para proteger essa coisa. Olhe para aí, minha gente. Olhe para aí. Isso é criado em cadeia. Isso é criado em cadeia. Cadeia, cadeia. Cadeia, olha as tatuagens dele. Tudo de cadeia. Tem outra foto dele. Mostra outra foto dele. Tem uma melhor. Ele já foi preso para saltar a mão armada. Não é a primeira vez não. Eu fui criado na cadeia. Ele nasceu na cadeia. Olha aí. Gente boa. Olha a cara dele. De cínico. Agora, mostra a foto do casamento. Tem uma foto do casamento. É aquilo que eu sempre digo. Olha uma moça linda dessa, meu Deus. Tanto homem bonito. Tanto cara estudioso querendo namorar com ela. Mas eu não sei o que é que a mulher vê em vagabundo. Olha essa foto. Olha. Olha o vagabundo. Olha os olhos dele. Os olhos dele maconha. Já está quase fechando. Muito doido de maconha. Olha. Maconha doido. É a comunidade. Eu estou muito doido. Olha. Agora mostra do casamento. Eu queria a foto do casamento. A moça linda. 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 Se apega a uma peste dessa. Porque isso não é gosto não. Isso é desgosto. Desgosto para a família. Ela chegou dizendo que a irmã foi a irmã que bateu. Para proteger uma peste dessa. Rapaz. O que é que essas meninas de hoje estão pensando, Elis? O que é que essas mulheres de hoje namorar com um vagabundo desse? Ah, eu gosto de bandido. Quando morrer. Quando morrer, quem vai gostar é sua mãe. Olha. Nessa foto. Essa aí é quando ele saiu da cadeira. Essa é meio dia. Quando ele saiu da cadeira. Olha. Mulher linda. Moça linda. 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 Divulgada. Estudiosa. Tudo pela frente. Futuro. Tinha o blog dela com muitos seguidores. Esperando o bebê. Olha. Viu aí. Pronto. Essa foto aí. Segura. Senhoras e senhores. Divida ela comigo aqui. Imaginem. Imaginem. O pai. O pai dessa moça. Entrando na igreja para entregar esse marginal. A filha linda e estudiosa. Imaginem a cena. Imaginem. Eu vou fazer. Deixa aqui. Deixa o casal. Eu sou o pai da noiva. Vem cá. Deixa eu ver aqui. Vem. Vem. Vem, Samurai. Tu é a noiva. Eu sou o pai. Viu? Vem a mão aqui. Imagine. Tá? Deixa a cena aqui. Eu sou o pai da noiva. Ela tá louca por ele. Vamos lá. Nova é a noiva. Nino, tu cantasse muito em igreja aí, delegado. Canta uma mesma. Baixinho, vá. Ligeiro. Música de casamento. Qual é? Vamos lá. Não, meu irmão. Pelo amor de Deus. Não é essa música. Vamos lá. Não, deixa de ser música. Olha. Ô, minha filha. Tem certeza? Minha filha, tem certeza? Olha pra essa desgraça. Olha. Tá bom. Pode tirar a bolsa. Olha pra quem você tá indo. Eu vou dar uma pausa aqui pra você pensar. Vamos dar tempo pra gente correr. Vamos? Papai manda você pros Estados Unidos. Quer? Embora, minha filha. Quer ir embora? Eu amo ele, papai. Você ama ele. Eu amo ele. Ele vai lhe matar. Olha a cara dele, olha. Ele foi criado na cadeia. Mas ele mudou, papai. Ele mudou merda nenhuma. Ele mudou merda nenhuma. Já vi se maconheiro mudar? Maconheiro, ele passa pra cocaína. Eu dou rachisco, né? Minha filha, tem certeza? Eu quero ele, papai. Minha filha, isso é um marginal. Fumador de maconha, dador de caneca, de giletão. Minha filha, tem certeza, minha filha? Sim, papai. Eu amo ele. Vai, minha filha, vai. Deus abençoe. Eu não apertava nem a mão do noivo. Daqui mesmo eu ficava. O padre, pode começar a extrimução? Não, o casamento, bora. Viviane, 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 Caroline. Viviane, Caroline, Viana, Siqueira Barra de Orléans, Bragão. Lá em Surubim, Surubim. Ela casou em Catende, né? O nome do noivo. Luízes. Pelo nome. Vem cá. Vem cá. Vem você, Samara. Vem, você é Viviane. Aí eu levando a bichinha. Veja bem, minha filha, criada no todinho. Aí eu. Viviane, tenho certeza que você quer isso mesmo? Você já viu a lapa do negão lá? Vai ver? Minha filha. Sim, papai. Você vai bater no hospital na Lua de Melo. Eu amo ele, papai. Olha, pelo nome dele, é Luízes. 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 Meu Deus do céu. Minha filha, dá tempo a gente fugir. Eu amo ele, papai. Você ama ele. Você já... Você tá preparada pra tudo aquilo? Você já viu ele saindo do rio de relógio? Só de relógio. Só ver quebrada. Deixa pra lá. Vamos lá. Meus amigos e minhas amigas, vamos falar de coisa boa. Vamos!